Agora pessoal, boa tarde, boa tarde, Gerencio Lima, advogado, atirador desportivo, e o vídeo de hoje, o Clube 45 aí me cedeu a 940 deles, a irmã mais potente da 938, que é a minha que eu já mostrei a vocês aqui, vou fazer uma comparação e um review dessa pistola aqui pra vocês. É uma pistola na plataforma Beretta, e dessa forma ela atira em ação simples e ação dupla, pra quem não sabe ainda, a ação dupla pessoal, é em relação ao gatilho, o gatilho faz duas ações, que é armar o cão e desarmar, a ação dupla, o gatilho arma o cão, leva o cão a retaguarda, e quebra o cão, entendeu? Em relação ao gatilho, não é em relação a outra peça, então a ação dupla, o primeiro tiro, ele tem que levar o cão a retaguarda, e quebrar o cão, atingindo o percussor, que por sua vez atinge a espoleta, que causa a ignição inicial, e a queima do propelente, e a expulsão do projétil, no sentido aqui, dentro do cano, no sentido pra onde obviamente tá apontado. A partir do primeiro disparo, a arma cicla, e aí o cão já é levado a retaguarda, é a terceira lei de Newton, o projétil vai à frente, com mesma força e intensidade, se causa uma força no sentido contrário, e aí o ferrulho vai à retaguarda, nesse momento, com esse movimento, o cão é levado à retaguarda, e arma, a munição deflagrada é ejetada, e a nova munição é alimentada, pronta pro próximo disparo. E aí entra em ação simples, onde o gatilho faz só o movimento de desarmar o cão. Então, ó, não leva o cão à retaguarda, no segundo disparo, a partir do segundo disparo, apenas o cão é quebrado, e causa a nova deflagração da espoleta, e começa o ciclo outra vez, com o ferrulho indo atrás, e armando o cão à retaguarda. Então, é uma arma que atira em ação simples, ação dupla, dessa forma, onde o gatilho faz a função de armar e desarmar e quebrar o cão, e atira em ação simples, onde o gatilho só faz o desarmamento do cão, que é justamente essa função aqui. Então, é uma arma que atira em ação simples e ação dupla. É uma arma, onde tem trava de ferrulho, o pessoal começou a atirar aqui, trava de ferrulho, onde arma o ferrulho, deixa a arma aberta, e a trava do ferrulho é ambidestra aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Então, tem indicador de munição na câmera, eu não vou colocar munição aqui, mas é uma linguetazinha que ressalta, deixando vermelho aqui, uma saliência vermelha, né? As miras são de plástico, de três pontos, mas são miras boas, enfim, é igual a 938, ela é nessa plataforma um pouco diferente, apesar de ser bereta, mas é nesse modelo quadrado, um pouquinho diferente, mas muito bonita essa arma, né? E tem trava de carregador reversível, tem carregador reversível, apesar de não ser ambidestra, mas é reversível, basta tirar um pininho aqui e já reverte o lado. É uma arma muito boa, muito confiável, tem trilho picatinny aqui para colocar qualquer acessório, lanterna, laser, enfim. Ela vem em duas tonalidades de cor, abaixo, na parte de baixo, o frame dela é em alumínio fosco, tem um detalhe em aço polido aqui, o ferrulho é em aço, tem um detalhe em aço polido nas laterais, tanto de um lado quanto de outro, e tem essa finalzinho do cano aqui, que também é alumínio polido, em aço polido, e o ferrulho em cima, na parte de cima aqui, ela é fosco, é aço polido, aço fosco. O objetivo é justamente para que, para não deixar, iluminar, para não refletir a luminosidade na hora de fazer a visada e não atrapalhar o tiro. É, essas teclas dela são em aço polido, o que dá um detalhe muito bonito também, assim como o retém do carregador é polido, né? Essa arma aqui, ela tem a capacidade de 12 mais 1, eu vou municiar aqui o carregador, está um pouco quente, estou derretendo aqui, vou municiar aqui o carregador aqui, para mostrar a vocês. Aqui tem, se eu não me engano, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, vamos ver aqui se cabe as 12. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Cabe mais, vamos ver? Não, não cabe mais, doze. Então vamos deixar aqui, quatro e o carregador cheio. Caberia uma na câmara, o que se tem que fazer é colocar o carregador, dar o golpe, alimentar a câmara e municiar com mais uma. Esse é o procedimento correto, né? A desmontagem dessa arma é muito simples, segue a regra da plataforma Beretta, é só apertar uma tecla aqui, um botãozinho aqui na lateral, aperta e gira essa alavanca para baixo. O ferrolho já vai à frente, tem que segurar aqui para a molinha não sair voando tudo, até porque a guia de mola, ela é presa em uma pontinha de nada aqui. Então, quando desmontar e quando montar, é sempre bom segurar a guia de mola, para retirar a guia de mola, basta ir um pouquinho à frente, aí já salta. A guia de mola, a guia de mola, a guia de mola é em aço, em aço e a mola aqui e o cano. Vou esperar o pessoal, terminamos a rodada de tiro. Bem, o cano, para retirar, basta ir à frente e subir, voltando, que ele já salta. Pessoal, como vocês viram, essa arma, ela tem... Ela é muito fácil de desmontar, essa plataforma, muito simples. Vou aproveitar aqui, que enfim, já está desmontada e cordialmente o clube me cedeu aqui para mostrar a vocês. Eu vou fazer uma limpeza rápida, já que eu ando com o meu kitzinho de limpeza, para também retribuir a generosidade e a cordialidade do clube. Como vocês sabem, eu faço a limpeza com solvente e aquele kitzinho que eu já mostrei a vocês. Inicialmente, eu coloco solvente no cano, para tirar o excesso de fuligem, resto de chumbo e tudo mais. Depois, passo essa escovinha de latão aqui. Esse kitzinho, todo mundo sabe onde é que compra. Tem lá naquele site Amarelinho, não sei se pode fazer propaganda. Mas tem naquele site da internet Amarelinho, todo mundo sabe como é que compra. Então, um pouquinho de solvente aqui no cano, para tirar o excesso de fuligem e de tinta. Depois, passo essa escovinha de seda, para tirar o grosso. Já limpou lá. E por fim, passo essa escovinha de seda, ou de tecido, para limpar. Já limpou. O cano, eu coloco um pouquinho de solvente na flanela, para tirar justamente essa parte externa aqui, da sujeira, da fuligem. Deixo o cano aqui. Mesma coisa com a guia de mola. Já tira aqui o excesso de sujeira. Essa é uma arma muito robusta, pessoal. Vocês vejam que ela é uma arma de clube. Todo mundo, enfim, é uma arma para todo mundo atirar. E mesmo assim, está funcionando, está perfeita. Consegue, a plataforma Beretta é muito robusta. A mesma coisa aqui, a gente passa a flanela aqui por dentro, para tirar a fuligem. Não está nem tão suja assim. Eu acho que o pessoal limpou. Quando eu disse que pedi para fazer um review aqui para vocês, eu acho que o pessoal dá uma limpada. O que seja. Ótimo. Mas aí fica a orientação aí para vocês. Aqui o frame, a mesma coisa. O frame nem está tão sujo assim. Então, um pouquinho. Bota um pouquinho de solvente na flanela. Para tirar essa fuligem aqui, ó. Está vendo que está suja? Essa é uma limpeza de primeiro escalão. Então, enfim, com o uso, as armas precisam ser desmontadas completamente e precisa ser feita uma limpeza mais profunda. Mas, essa limpeza de primeiro escalão deve ser feita com frequência. Não é necessário fazer todas as vezes que atira, mas, de vez em quando, é bom dar uma desmontada, enfim. E tirar o excesso de foligem. Pronto. Então, inicialmente, a gente passa aqui um solvente para tirar o grosso da sujeira. E agora, a gente vai botar um pouquinho de óleo nos contatos, nos pontos de contato. Que é justamente no trilho. Não precisa colocar muito óleo. É só passar o bico da bisnaga e já é suficiente. Não precisa colocar muito óleo. Então, basta colocar o bico da bisnaga. É tanto, ó. Que eu tenho esse kitzinho há quase dois anos. Ele nem chegou na metade ainda. Então, onde tem contato, nos pontos de contato, coloca-se um pouquinho de óleo. Apenas isso. Aqui já está bom. Aqui no trilho do ferrolho também. Ó, na parte de dentro, onde tem o trilho. De um lado. Do outro. Não coloca muito óleo. Então, quanto mais óleo colocar, mais fuligem vai agarrar. Então, no trilho, aqui na parte de baixo, onde tem o contato. Aqui no meio, um pouquinho também. Eu coloco um pouquinho de óleo aqui, onde, na parte do percursor. Porque essa é uma parte móvel de dentro. O percursor é como se fosse uma agulha. Então, ele movimenta aqui dentro do ferrolho. Então, precisa estar lubrificado aí. Então, já deixo aqui. Na haste. Na guia de mola, mesma coisa. Só que eu não coloco muito. Coloco um pouquinho só. E na mola também. E na mola, mesma coisa. Um pouquinho de óleo. Só para manter lubrificado aqui. Então, a montagem é muito simples. Guia de mola na mola. Guia de mola. Mola na guia de mola. O cano, eu coloco um pouquinho de óleo também. Porque, enfim, são partes que tocam um pouquinho de óleo. Não muito. São partes que tem contato. E aí, volta a montagem. Ferrolho. Guia de mola. Segura aqui. Guia de mola. Engancha aqui. Segura para não voar tudo. E volta o ferrolho no trilho. Tem uma pecinha que tem que estar baixada aqui. Porque senão vai ficar batendo no ferrolho. Tenha cuidado com essa pecinha. Ela tem que estar sempre baixada. Então, volta tudo. Aperta. E já voltou. A arma montada outra vez. Para não ficar com excesso de óleo. Basta pegar a flanelinha. E passar aqui. E já limpa tudo outra vez. Para não ficar com excesso de óleo. E não ficar escorregando. Então, a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa vocês devem fazer com o carregador. Com alguma frequência. Eu não vou desmontar o carregador. Porque está com esse bumper aqui. Enfim. Eu não sei se foi o clube que colocou. Se já vem nela. Quem souber, comente aí. Mas, na dúvida, eu não vou mexer. Mas, o esquema é o mesmo. Da que eu mostrei na 938. Eu vou colocar o card aí. Para vocês acompanharem. Basta tirar a tampinha do bumper. Tem uma mola. E tem um elevadorzinho. O transportador da munição. Tira com muito cuidado. Tem que ter cuidado também na hora de montar o transportador. Colocar sempre a mola, a parte mais alta para frente. Juntamente com o transportador. Eu vou fazer uma comparação aqui. Está fria também. Está fria. Olha. A 938. Está fria as armas, pessoal. A 938, que é a minha. Com a 940 do clube. Como vocês estão vendo aí. Elas são praticamente do mesmo tamanho. A 940 é um pouquinho maior. E, aparentemente, um pouco mais larga. Mas, não muito. Um pouquinho. Acho que uns dois milímetros a mais. Então, a 940 é maior um pouco. Na altura, são iguais. Só que a 938, ela tem capacidade de 15. E a 940, de 12. Então, claro. Porque também a munição, ó. Munição de 40 e a munição de 380. A de 40 é muito mais alta e muito mais larga do que a 380. Obviamente, a capacidade vai ser maior. Não tem nem o que discutir. Dá um minuto aí para o pessoal dar uma rodada. A 940 vem com trilho Picatinny. A 938 não vem. Então, observando aí. Inclusive, essas duas armas, elas foram descontinuadas pela Taurus. O que é uma pena. Porque são armas muito, muito bonitas. Enfim. Essa foi minha primeira arma. A 938. E eu não me arrependo. Vendo as duas juntas aqui, eu contussem me arrepender. Eu prefiro a 380. Ainda apesar de que a 40 é mais forte, claro. Então, elas são praticamente o mesmo tamanho. A 938 é um pouquinho menor no comprimento, mas na altura é a mesma coisa. No peso, praticamente a mesma coisa. A 940 tem o trilho Picatinny. A 938 não tem. E é isso, pessoal. Basicamente, são as mesmas armas, iguais, só que em calibres diferentes. Ótimas armas, muito bonitas, confiáveis. A plataforma Beretta é uma plataforma consagrada já. Para quem não sabe por que a Taurus vende nessa plataforma Beretta, o que ocorreu foi que a Beretta, nos anos 80, teve um contrato de produção para o exército e montou uma fábrica aqui no Brasil. Quando fim do contrato, eles desmontaram, iam desmobilizar a fábrica e aí a Taurus comprou o maquinário, inclusive os projetos. E por isso que ela fabrica até hoje essas armas na plataforma, inclusive a PT-92, que é idêntica à Beretta 92. Então, é isso, pessoal. Era isso que eu queria apresentar a vocês. Excelente arma, vale a pena. Quem conseguir ainda comprar aí na fábrica, provavelmente não, mas quem conseguir comprar numa loja, com certeza não vai se arrepender. Ela tem, enfim, é linda. São armas que são lindas. Ótimo, trilho aqui no ferrolho. São fantásticas. Apesar de serem armas antigas, mas extremamente confiáveis. É isso, pessoal. No mais, fica aí a comparação para vocês dessas duas belas máquinas. Uma do clube e outra minha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem, deem sua opinião. Um abraço. Tchau, tchau.